Buenos dias! Olá, que tal? Como vocês estão? Espero que muito, muito bem! Hoje nós vamos continuar as nossas aulas, lembrando que nós iniciamos o capítulo novo semana passada que fala sobre o corpo humano. Então hoje, como introdução da nossa aula, antes de nós iniciarmos a parte da gramática lá, que foi onde nós paramos, eu vou mostrar aqui para vocês algumas curiosidades acerca do corpo humano, algumas curiosidades sobre o corpo humano. Então, a primeira curiosidade diz assim, Por que não podemos estornudar com os olhos abertos? Por que nós não espiramos com os olhos abertos? Por que nós não podemos espirar com os olhos abertos? A razão por que a gente não pode abrir os olhos quando estornuda, é porque o estornudo é um reflexo que leva a cerrar os olhos, por que nós não temos controle de cerrá-los ou abrê-los ao momento de estornudar. Olha que interessante! A razão pela razão pelo qual nós não podemos abrir os olhos quando nós estamos espirando, é porque o espirro é um reflexo que faz com que a gente feche os olhos, né? E isso faz também que nós acabamos não tendo esse controle de fechar ou abrir no momento que nós espiramos. Então, é interessante! Segunda curiosidade! Por que o estômago faz ruído? Por que quando nós estamos parados assim, quando menos bebe, né? Porque, às vezes, nós estamos em uma situação assim, todo mundo em silêncio e nosso estômago faz aquele barulhão, né? Por que faz isso? O ruído proviene das ondas de contracciones que se muevem e vão empurrando a comida. Quando não temos hambre, o estômago começa a produzir certas hormonas que estimulam os nervos e enviam um mensagem ao cérebro que diz, Então, está dizendo que esse ruído, esse barulho que faz, a origem dele é de ondas de contrações que faz com que a comida se mova e vai empurrando aí, né? Então, é toda uma orientação que começa, que nós estamos produzindo aí alguns hormônios, né? Que faz a estimularem esses nervos aí. E aí, acabou enviando uma mensagem para o nosso cérebro. E o nosso cérebro entende que é hora de comer de novo, certo? Então, está empurrando e fala, ô meu filho, vem que está na hora de comer, né? Bom, terceira curiosidade, qual é o órgano do corpo que mais trabalha? Os órganos do corpo formam parte de um todo. Se um deles não funciona corretamente, seu trabalho fará falta e o corpo sentirá o problema. Então, não tem, né? Aquele que trabalha mais, é uma união, é todos juntos numa mesma unidade. Próxima curiosidade, por que as orelhas nunca deixam de crescer? Vocês já viram isso, né? Muita gente fala assim que os idosos, as pessoas bem mais velhas, têm a orelha muito grande. E antes, quando é mais novo, não tinha. Por quê? As orelhas estão formadas por pele e cartilagem, que que é isso? Pele e cartilagem. E crescem lentamente durante toda a vida. Mas, enquanto envejecemos, as fibras que sustentam a pele se desorganizam e há perdida de sustentação. O que dá a nós outros a falsa impressão de que as orelhas cresceram mais. Então, aqui, é, está explicando por que as orelhas nunca deixam de crescer. Quinta curiosidade, por que as orelhas crescem? A unha cresce porque é formada por células e faz isso de uma maneira muito particular. Apesar de que parece que crescem por a parte exterior, em realidade, crescem em sua raiz. Isso é mais fácil, né? Nós já conhecemos um pouquinho. E o seis, por que bostezamos quando vemos a alguém bostezar? O por que segue sendo um mistério. Quando alguém bosteza, uma região do cérebro é activada, haciéndonos bostezar também. É a mesma região que nos faz chorar e rir com as outras pessoas. Aí é um mistério, né? Nunca se soube ao certo, por que que quando uma pessoa está bocejando, a gente acaba fazendo isso também, né? Quando uma pessoa chora, a gente se comove e chora também. E assim também acontece quando nós vemos uma pessoa rindo demais, a gente acaba indo aí atrás dela e acaba chorando de tanto rir, né? Sete. Por que quando despertamos, nossa voz se pônei ronca? Ou seja, por que quando a gente acorda, nossa voz está ronca? Hum, quem sabe é esse, hein? Porque as cuerdas vocais estão rígidas. Como todo músculo, requiere um corpo caliente para funcionar. E isso ocorre depois de uns minutos de levantar-se. Ah, interessante, né? Ó, eu tô tentando não traduzir o máximo possível, certo? Oito. Por que temos pesadinhas? Uma das teorias mais aceitas explica que os sonhos sirvem para guardar as melórias. As pesadinhas seriam um modo de reviver emoções desagradáveis. Ai, que triste isso, né? E quem gosta de ter pesadelo? Meu Deus, ninguém, né? É a coisa mais horrível que existe. Nove. Irmãos gemelos têm o mesmo ADN? Gemelos são gêmeos. Há dois tipos de irmãos gemelos. Os idênticos e os fraternos. Os idênticos podem ou não compartilhar o mesmo ADN, pois nascem a partir da divisão de uma mesma célula oído depois da fecundação. Os gemelos fraternos se formam a partir de duas células diferentes e não compartilham o mesmo ADN. Esse nós já sabemos, né? O dez. Por que temos mal aliento ao despertarnos? Ih, olha o mal aliento aí, ai, credo. Sai de perto de mim, ô boca fedorenta, né? Por que que isso acontece? Mientras dormimos, nossa produção de saliva desciende verde e nervosamente, fazendo o parecer a que algumas bactérias aproveitem para instalar-se e solidificar-se em forma de sarro. Então, aí, enquanto nós estamos dormindo, né? Nossa produção de saliva, ela acaba, né? Sendo, assim, uma quantidade bem considerável, né? E isso faz com que algumas bactérias aproveitem aí para se instalar e acaba produzindo todo esse mal cheiro. Certo? Muito interessante. Acabamos de ver dez curiosidades. Agora sim, nós vamos continuar aqui a nossa apostila. Peguem a apostila enquanto eu abro aqui no meu controle aqui, no meu sistema digital. Certo? Então, aqui, eu já estou aí na página 25. Abram aí na página 25. Nós vimos o vocabulário duas partes do corpo humano. Vimos todos os nossos membros. Como que eu vou chamar cada um deles. Vimos essas dez curiosidades. E agora, nós vamos aprender a dizer quando alguma dessas partes do nosso corpo está com dor, está doendo, está incomodando de alguma forma. ou porque você machucou, ou porque você está também, pode ser, com problema de saúde. Então, aqui diz assim, quando padecemos de alguma enfermidade, ou molestias em nosso corpo, o alerta se manifiesta normalmente através do dolor. Então, quando nós estamos com alguma doença, algum incômodo no corpo, o que nos alerta que isso está acontecendo é a dor. O verbo doer, em espanhol, vai ser doler. Ou seja, dor é doler. Tá? Então, quando eu quero dizer que alguma coisa está doendo, como que eu vou repassar isso para o nosso espanhol? Para expressar algum dolor, usamos o verbo doler, que se conjuga da mesma forma que ele é conhecido o verbo gostar. Então, eu vou conjugar o verbo doler igualzinho nós fizemos para conjugar o verbo gostar. Como que era mesmo? Quando você quer expressar preferência, ou seja, você usa o verbo gostar, você só conjuga ele de duas formas. Uma para o singular e uma para o plural. Nós vimos naquela ocasião que nós usamos ele na forma do singular gusta, na forma do plural gusta. E esse gusta ou gusta vai depender da quantidade de coisas que você prefere. Prefere uma, o verbo fica no singular. Prefere duas ou mais, então aí o verbo fica no plural. A mesma coisa nós vamos fazer com o verbo doler. Como é algo muito pessoal, eu preciso demonstrar essa pessoalidade que existe. Então, quando eu falo me duele la cabeça, por que que eu disse me duele? Apenas o verbo no singular, porque apenas está doendo a cabeça. E por que, então, a cabeça está em singular? Me duele as pernas. Duele? Porque pernas está em plural. assim, a mim me duele la nariz, a mim me duele los ojos. A ti te duele la cabeza, a ti te duele las piernas. Então, aqui eu coloquei duele porque a perna, no caso nariz, está em singular. Aqui eu coloquei duele porque os olhos estão no plural. Aqui eu coloquei duele porque a cabeça está no singular. Aqui eu coloquei duele porque as pernas estão no plural. Agora, aqui na sequência, nós vamos continuar aí vendo a referência dos outros pronomes. Então, eu já vi a mim, a ti, agora eu vou ver a ele, a nos outros, a vos outros e a ustedes. Lembrando que ele, eu também posso usar o lá, posso usar também qual? Oster. a mesma coisa acontece no plural. Então, onde está escrito o personagem, onde está escrito o personagem, vocês vão escrever com partes do corpo. Então, se eu estou usando duele, quantas partes do corpo eu preciso ter aqui? Apenas uma. Coloca atenção no que eu vou dizer agora. Nós temos duas mãos. quando está doendo apenas uma delas, vamos supor que está doendo a sua mão direita, mas você tem duas. Qual que você vai usar? Duele ou duele? Se você quer dizer que apenas está doendo a mão direita, você coloca duele la mano. Precisa colocar derecha ou esquerda? Não é obrigação por regra, mas fica mais esclarecida a informação. Então, na informação você quer dar mais clara. Sim? Então, depois, duele, aí você quer usar o mesmo exemplo da mão, então você vai colocar duele las manos. Então, aí você já não tem a necessidade de colocar direita, esquerda, direita e esquerda. Aí você só deixa as manos e subentende-se que são as duas. E isso segue para todas as partes do corpo, certo? Agora, professora, e se eu machuquei um dedo da mão direita? Só foi um dedo da mão direita. Eu preciso colocar que dedo é esse? Não, você coloca dole o dedo. E se você quiser especificar você pode, nada impede, mas não tenha necessidade. Se você está dizendo isso para uma outra pessoa ou estrangeira, ele já vai entender que dói apenas um dedo que você tem, certo? Então, aí preenjam como vocês quiserem. Cuidado para não colocar partes do corpo, que não existe a possibilidade de ser duas. Agora, professora, e se eu quiser dizer que está doendo a minha cabeça e as minhas costas, como que eu vou fazer? Como que eu chamo as costas em espanhol? Espalda. Então, você vai dizer me doelen las piernas ou me doelen la cabeça e la espalda. Então, aí você vai colocar no plural porque está doendo duas partes do seu corpo. Então, você vai concordar de acordo com a quantidade de membros. Também influencia, certo? Aqui embaixo. Quando queremos saber como está uma persona, decimos como te sientes, como te encuentras. Quando contestamos, decimos tenho gripe, fietos, náuseas, heridas, estou enfermo, malo, resfriado, mareado, acatarrado. Então, aqui está ensinando duas coisas. Quando você quer saber como uma pessoa está, você viu que ela está meio apática, que ela não está muito bem de saúde, e você quer perguntar como que você pode fazer isso? Existem duas formas. Ou você diz como te sientes, ou você diz como te encuentras. E a resposta, como que tem que ser? Aí você tem que ver o que a pessoa, como a pessoa está. Se a pessoa tem, por exemplo, febre, tosse, está com náuseas, vomitando, não sei, está com machucado, a pessoa está com algo muito específico. Então, como que ela vai dizer? Tengo gripe, fiebre, tengo tosse. Agora, e se a pessoa está com algo mais, vamos dizer, que não é rápido? Por exemplo, uma febre, você está com febre? Se você tomar um remédio próprio para isso, a tendência é que a febre diminua. Então, ela pode até voltar depois, mas naquele momento, o remédio vai fazer efeito e sua febre vai baixar. Foi uma coisa ali de instante. É uma coisa duradoura que vai demorar dois, três dias para aquela febre daquele momento passar. Então, sempre que for algo assim, mais rápido, tipo, machucado, uma tosse, você só tossiu, ou você sentiu um enjoo, você usa o verbo tener, o verbo na forma conjugada tengo. Agora, se você já está doente, por exemplo, você está esfriado, você vai ficar uns dias assim, ou você está, por exemplo, com tontura, passando mal, não é uma coisa que você vai tomar um remédio agora e daqui 15 minutos você está melhor. Você está com o peito cheio de catarro, ou seja, você está acatarrado. Vai passar daqui meia hora? Ai, meu Deus, se passasse, era bom, né? Não vai passar. Então, se não vai passar, você vai usar o verbo estar, que é um estado, uma forma como você se encontra, algo mais duradouro, e você usa ele na forma conjugada estoy. Isso para você perguntar diretamente para alguém e essa pessoa responder, certo? Então, agora, na sequência, vocês têm aí um exercício que vocês vão estar fazendo. Eu vou explicar o exercício e vocês vão fazer sozinhos. Então, vamos lá. Ah, é a página seguinte, página 23, 23 não, 26, certo? Opa, que o meu tem resposta, senhor meu. Aqui diz assim, te toca ti. Então, significa que esta parte da apostila, este exercício, vocês têm que tentar fazer sozinhos, de acordo com o que nós vimos até agora. Então, como o meu tem resposta, eu não vou colocar aí. Aí, fala assim, ó. Completa as frases com as palavras de recuadro para que tenham sentido. Então, aí você tem um quadro, tem várias palavras nesse quadro, e vocês vão ler as frases A, B, C, D, E, F. Vão tentar entender sem traduzir, vão tentar ao máximo, ao máximo, não traduzir, certo? E completar com as partes aí do corpo que estão faltando. O exercício dois. Aí, nós temos todos os sentidos, né? Visão, paladar, né? Olfato. Olfato, vocês vão relacionar cada um desses sentidos a o que é a função correspondente. Então, o olfato tem uma função, qual é ela? Então, você vai identificar e vai colocar a letra que corresponde. E assim por diante. Depois, no exercício três, você vai ver o que cada um desses meninos estão sentindo, ou seja, eles estão com dor aonde? Então, cada um está com uma dor diferente. Um está com dor na cabeça, um está com dor na perna, outro com dor no joelho, outro com dor no nariz, e assim por diante. Então, você só vai escrever medoele e colocar a parte do corpo quando for singular, ou você vai colocar medoele e colocar a parte do corpo quando ela se referir a algo no plural. Vocês vão preencher cada um dos quadrinhos, observando a imagem dos meninos. Então, na sequência, nós vamos voltar com a correção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.